Todo fiel discípulo do bom Jesus Todos os dias estudarei minha lição Com fidelidade, coração e fé Adorarei cada sábado com emoção E a minha oferta eu trarei Hoje é o tempo de viver o amor real E meu pequeno grupo me mover Refletindo juntos o amor de Deus Nós vamos ser discípulos de fé Todos os dias estudarei minha lição Com fidelidade, coração e fé Adorarei cada sábado com emoção E a minha oferta eu trarei Muitos neste mundo pereceram questão Necessitando o amor de Deus Sinto um amigo a Jesus Serei um fiel discípulo de fé Todos os dias estudarei minha lição Com fidelidade, coração e fé Adorarei cada sábado com emoção E a minha oferta eu trarei E a minha oferta eu trarei E a minha oferta eu trarei Serei um fiel discípulo de fé Serei um fiel discípulo de fé